O que tá acontecendo aí? Posso falar contigo rapidinho? Opa, o que que manda? Ai, tá bom. Tô namorando. Ah, mentira! Fica brava por quê, Laura? Eu acho massa, eu acho legal pra caramba. Que bom! E ele tá aí? Cadê a figura pra conhecer? Ele tá, ele tá vindo ali, ó. Pai, esse aqui é o Valdeci e ele é o meu namorado. Esse aí é amostra grátis, né? A versão completa vai entrar ainda, né? Nossa, nossa, nada a ver. Guarda suas piadas pro show, vai. Uma piada. Você com esse sovaco cabeludo seu aí começa a namorar um anão. Junta eu de bigode e a gente monta um circo. A piada tá na mesa aqui já, né? Não é, Marelo? Você tá namorando um pincher, não quer que eu ria? Nossa, depois dessa eu perdi até a fome. Ainda fala! Ai, pai, nossa, desnecessário, vai. Vambora, mozão. Não, volto aqui! Vem cá! Por isso que vocês pediram a Brotinho. Vocês estão ligados que aqui não havia pesto pelo Uber Eats? Quando pede uma, leva duas, né? Quando pede duas, leva quatro. Isso aí é só fazer a conta aí. Anão sabe fazer a conta, não? A não ser que seja um anão fabeto, né? Volta aí, anão! Vem comer a Brotinho aqui! Vamos ser sogro de gerro ou ser amigo? Acho que ele não gostou, não. Como eu, então. Essa aí é a amostra grátis, né? A versão completa vai entrar ainda aí, né? Nossa! Nossa, nada a ver. Guarda suas piadas pro show, vai. Não, você que sovaca o cabelão de seu aí. Começa a namorar um anão. Já junta aí o que esse bigode aqui e a gente monta um circo daqui a pouco aí. A piada tá na mesa. Ah! Você começou a namorar um pincher? Não era isso, né? Derramo tudo isso? Era, era o que eles tinham que falar agora. Não, mas era depois do pincher. Era depois do circo, antes das plantas lá. É, então. Ele falou do circo. Já falei do circo. Já emendei pro pincher. Já emendei pro pincher. Aí ele já falava. Nossa, Laura, perdi até a fome depois desse. Ah, né? Então, perdão. Então, vamos. Eu achei que você ia falar alguma coisa ou do outro. É, só continuar. Não parou de gravar, não, né? É só continuar. Tá aqui mesmo ou começa outro? Fala do pincher todo mundo. É, você começou a namorar. Você tá namorando um pincher? Nossa, que coisa é, se perdi até a fome. Ai. Nossa, olha. E o que é necessário? Você tinha que fazer o Ainda Fala. Ah. Tá. Tamo perdido. Vamos fazer o começo. Não, eu vi assim, ó. Você falou. Você falou. Não, eu vi assim.